Homem Homem Música 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 Yo tengo una de las que vamos a luchar en el tambor. Hay una capacidad. Música Música Agora vamos ouvir a Jesus, o chamador. Vamos perguntar a Manuel, você gosta das classes de gaita? E quem gosta de tocar? E quem gosta de tocar? E quem gosta de tocar o tambor da tambora? E quem gosta de tocar? 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 E a Jessica também está perguntando a tocar, ele chama Jessica. Jessica, você é chamador para que você mostre seu talento. E Jonathan também vai mostrar seu talento com as maracas. Você vai tocar as maracas, Jonathan. Tenta. 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 Tenta, senhor. Tenta. Estou, não, a senhora. Tenta, você não faz uma palanca. Tentou a não. Tenta, é a senhora! Eu vou chamar, ela é Jéssica Coge bem Jéssica O que agora eu coloquei mais pequeno Corta-lhe a pitinha Corta-lhe a pitinha A ver, Santiago, com a maraca Certo? Eu vou fazer E, como podem observar Este é o avance Proyecto Para a población de Tawán de Mocerro Especialmente na Fundación Casa de Niños Que nos ofereceram os espacios Para os paises Semana é esta tarde Bum! Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Yeah, come Barranquilla, huerta de hora de Colombia Ah, hey Ay Música 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 Música